Gente, graças a Deus cheguei em casa, meu maridinho já está ali almoçando, minha mãezinha João Paulo, agora vou comer uma coidinha de casa, que eu adoro. E cheguei, hoje com muito desânimo, que eu almocei, gente, me deu uma lombeira, uma vontade de ficar deitada com o marido, assistindo um filminho, mas, ossos do ofícios, temos coisas para resolver hoje, então, bora lá. Hoje o Dr. Baixão está aqui, com o Gil, temos Jojo, concentrada no trabalho, a Dri também concentradíssima, outra Dri concentrada, equipe de milhões. Gente, eu estou aqui no escritório com uma cara de cansada, que vocês não tem noção, descabelada, resolvendo mil pepinos, mas eu preciso falar uma coisa, eu sou muito boa, meu coração é generoso, cheio de amorosidade, mas eu não tenho nada de boba, nada, nada, nada. E eu sou escorpiana, sabe aquelas assim que pica quanto quer? Então, os tendedores entenderão, tá? Fica a dica. Respire, profetize coisas boas, eu já estou aqui, inclusive, na clínica do Dr. Alessandro Larcão, vou fazer minha segunda sessão de laser para as pálpebras, que hoje, inclusive, faz um mês, gente, que eu operei as pálpebras e tem que fazer laser, então, bora lá, cuidar de mim. Gente, é engraçado, assim, eu sou muito verdadeira, muito transparente com o que eu estou sentindo, e as pessoas que me conhecem, mesmo as que não me conhecem, elas olham no meu semblante, elas falam assim, nossa, ela está bem, ela não está, porque eu estou transparente no semblante, no meu jeito de ser, na minha fala, enfim. E aí eu cheguei aqui na clínica do Dr. Alessandro Larcão, as meninas falam, olha, hoje não está muito bem, né? Falei, não, gente, hoje não estou muito bem, mas vou ficar, amanhã é um novo dia, tá? Porque o dia de hoje sirva de algum aprendizado para mim, de alguma lição, de algum propósito, que, sei lá, eu fique mais atenta com certas pessoas, permito certas coisas acontecerem, outras não, me posiciono mais, então, tudo tem uma razão de ser. Eu já estou aqui no Dr. Hildo, novamente, e o Thiago está ali sentado, tirando as lentes dele, e daqui a pouco, sabe, vai ser eu. Gente, se vocês estão achando que eu vou mostrar meu dente embaixo das lentes, vocês estão muito enganadas, amor, porque nem eu vou ver, nem eu vi como que está. Na época que eu fui fazer essa, não vi. Então, nem eu sei como é que está aqui embaixo. Então, galera, chama no direct, eu estou aqui, eu vou fazer uma foto rápido, entendeu? Eu quero, eu falei que ia sair todo mundo, essa amarágia, não sei o que, não, então vou deixar só vocês verem. Nem eu vou ver, não vou ver, não. Esse aqui é o molde que a gente fez hoje cedo. É, hoje cedo. Esse aqui de trás. O gesso é esse bege. Esse mais clarinho é a cera que a gente fez de acréscimo para você. Então, a gente expandiu um pouquinho, expandiu um pouquinho e acrescentou um pouquinho na porta. Ah, tá. Aqui, ó, o meu dente é assim, é esse aqui. É o begezinho. É o bege, aham. Agora, a gente fez um acréscimo com uma cera branca. Sim. E aí, a gente copia essa cera com esse aqui. É uma barreira. Aí, a gente vem com esse aqui que é líquido, coloca aqui e ele seca. E aí, você se vê. Ai, meu Deus, gente! Ó, vai colocar agora esse produtinho. Vai colocar na minha boca e aí vai formar. Ela vai secar, né? Ela seca na minha boca? É. Galera, tá chegando a hora de eu tirar as minhas lentes. Cara, e eu tô muito tensa, véi. Vamos ver você as fotos agora. Cara! Pensa no resultado. Pensa no resultado. Mas se você quiser, se você quiser, se você lavar a minha boca, eu saio daqui que não leão, né? E a gente não conversa mais, tá? E você vai ter que me dar essa parte, do Bifink. Não, não tem problema. Agora, agora não tem foto. E eu acho que não tem foto não. Oi! Oi! Enquanto eu estou aqui, elas estavam onde? Onde você está? Oi, o que é isso? Feixe. Ela já fez vestido na roupa. Fala mais. Oi, Brice. Mamãe, a gente tá escovando o dente. Você nem imagina. Não, vamos ver não. Vou deixar bem off. A Dinda é biuta. A Dinda é biuta? Não, é a Flufu que é biuta. A Dinda é biuta. E eu não sou biuta, não. E eu fui chamar a Tessa. E eu não chamou. Tá bom, biuta. A Dinda é biuta. A Dinda não, a Fufu é biuta. Não, a Fufu é biuta. A Dinda é biuta. Não, é a H biuta. E? A H biuta. Também é mais um pouco da H biuta. Ô, biuta, me diz uma coisa. Como é o nome da sua Dinda? É um Dudói. Um Dudói? Fala, fala o nome da Dinda. Como é o nome da Dinda? A Rindudói. É, eu tô errando certo, vai falar. A minha Dinda é biuta. 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 Eu vou pegar o nome da Dinda. Vou, vou. A minha Dinda vai pegar. Vou. Ah. Eu sou o nome da Dinda. 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 Obrigado.